Um alerta para um governo que decidiu ignorar o Parlamento e a oposição, para que não continue a governar por decreto, que não ignore o Parlamento que foi escolhido e eleito pelo povo português. O Parlamento é para ser levado a sério, as escolhas que os portugueses fizeram no Parlamento são para ser levadas a sério, a estratégia de ter um governo de governar por decreto que ignora a oposição foi chumbada nestas eleições. Os portugueses exigiram humildade contra a arrogância na relação com o país, com a oposição e com o Parlamento. Não será pelo PS que haverá instabilidade política em Portugal. Não é, nem foi, o governo que ficou em causa nestas eleições, mas foi uma determinada forma de governar. Essa sim foi derrotada nesta eleição. O PS continuará a fazer o seu trabalho na oposição, como o tem feito até agora. Disponíveis para dialogar, disponíveis para construir em conjunto, numa oposição responsável, mas sem nunca abdicarmos daquilo que apresentamos aos portugueses e que foi sufragado. O nosso programa eleitoral foi a votos e os deputados do Partido Socialista foram eleitos para o defender. Não excluímos o diálogo, mas não ignoramos que nós conseguimos ter um bom resultado nas legislativas que nos obriga a defender aquelas que são as nossas propostas, as nossas ideias e nós fazemos com gosto a defesa dos nossos ideais e do nosso programa político.